E aí galera Cai de um braço Tava indo pra igreja aí Cultuar a Deus aí e agradecer todas as bênçãos alcançadas né Participar do Corpo e do Sangue de Cristo Se não for inscrito aí se inscreve no canal Deixa seu comentário Se gostou ou não Beleza Tamo aí Tô a bordo do meu Vectra mesmo Meu buchinho de Almoço de domingo Cê tá doido Tamo aí né Vamos lá tocar um pouquinho E agradecer a Deus Por tudo que tem feito com a gente Já tô 90% aí ó Top Entendeu Deus tem abençoado aí A paralisia facial já tá passando Fazendo todos os exercícios certinho Tomando os remédios tudo certinho Tá dando tudo certo Graças a Deus Tamo aí na pegada Amanhã estaremos indo pra Nestlé de São Bernardo de novo Pra levar a carga ali pra pertinho também Agora tô fazendo tudo mais perto Agora mais tranquilo Entendeu Melhor né São Paulo Dar um abraço aí pro QR Amala Assombrada aí Parceiro aí Quem não for inscrito no canal dele se inscreve aí O QR Atom Parceirão também aí Beleza Sempre pessoal participando aí do canal QR A Favela aí Que faz os vídeos pra nós aí no Mercosul Um abração aí Um abraço especial aí pra Carol Minha sobrinha Na verdade a sobrinha da minha esposa Carol Souza Completando o ano aí Deus abençoe a vida dela cada vez mais Positivo E vamos que vamos Aqui na Rua dos Vianos aí Seguindo pra igreja Igreja unida Primeira igreja unida aqui de São Bernardo do Campo Qual congrega aí Sou baixista lá Sempre que nós estamos por aqui Pro São Bernardo aqui Nós estamos congregando Graças a Deus Tem as lives nossas aí No Facebook aí Só procurar aí Igreja unida São Bernardo do Campo Pra encontrar lá Ok Agora são exatamente 5h20 Nosso culto vai começar Às 6h E agora por causa da pandemia Tem que O culto é de apenas 1h30 Entendeu? Então é rapidinho Mas vamos aí né O importante é agradecer as obras que Deus tem feito em nossas vidas Bom Entrar aqui no estacionamento Vai dar um carro Em seguida é pra igreja Deixando um abraço pra todos aí Ok E logo logo nós temos novidade aí no canal Vai nos acompanhando aí que vai dar tudo certo Tá bom? Um abraço pra vocês Tudo de bom Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês